Minhas amigas do canal, tudo bem? Tamo aqui mais uma vez, né? Felipe Gabriel Aventuras E eu queria agradecer mais uma vez Pelo carinho, meus amigos e minhas amigas, né? E pelo apoio de cada um de vocês Aí no nosso canal E eu tô gravando esse vídeo hoje Aí pra... Tá fazendo mais um Frito aí pra mostrar pra vocês, meus amigos, ó Aqui eu tenho uma Rattirap aqui, ó meus amigos, ó Olha que peixe bonito Aí eu vou dar uma Limpadinha neles, meus amigos, ó Pra mim tá fazendo mais um frito Pra tá mostrando pra cada um De vocês aí, tá bom, meus amigos? Aí meus amigos, ó Que tilápia bonita Vou colocar ela aqui, ó Ó o tanto que ela é bonita Aí eu queria pedir A cada um de vocês aí que não são inscritos Do canal nosso, né, meus amigos? Que vocês possam tá olhando o conteúdo Da gente e Vocês que não são inscritos, que vocês possam Tá se inscrevendo, né? E deixando o like aí pra gente Tá divulgando o canal da gente Tá bom, meus amigos? Pra que outras pessoas possam tá vendo E para que o canal da gente Possa tá crescendo, tá bom, meus amigos? Aí eu vou dar uma limpadinha nela aí agora, ó Mostrar mais um pouquinho pra vocês Eu vou dar uma limpadinha nela E tá fazendo mais um frita aí Pra tá mostrando pra cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos Já tá tratadinho, ó Já temperei, ó, meus amigos Com ar e sal Aí agora eu vou colocar a gordurinha ali Pra gente tá fritando ele Pra tá mostrando pra vocês, meus amigos E olha quem acabou de chegar da escola aqui, ó Meus amigos Oi, gente Aqui, meus amigos Quem acabou de chegar da escola Oi, gente Tudo bem com vocês? Se inscrevam no canal e deixem o like, viu? É isso aí, meus amigos Minha princesinha, né? Tava na escola, acabou de chegar Agora vai comer um peixinho frito, né, meu amor? Sim É isso aí, meus amigos Aí tá aqui, ó Do peixinho, ó Aí vocês desculpam a barulheira aí, meus amigos É porque tem um O vizinho do lado aqui Aí tá ouvindo as músicas lá, né? Aí vocês me desculpam aí pela barulheira Se o volume não estiver muito bom Tá ouvindo a voz da gente Tá bom, meus amigos? Mas é isso aí, meus amigos Olha aí como é que tá o tempo aqui, ó No Goiás Ó, meus amigos, ó Ó o solzinho todo que tá quente, ó, meus amigos Solzinho muito bom, ó, meus amigos Aí tá o Bob aqui, ó Olha aí, meus amigos É o Bob, feioso O Bob tá numa preguiça, né, Bob? E a Sofia tá ali tomando um solzinho ali, ó Ali, ela bem ali, meus amigos Ela deitadinha ali, ó Sofia Vem cá, Sofia, vem Sofia Olha aí, meus amigos Ela tá vindo, ó Olha pra vocês verem o Bob, ó Com o seu nome dele, Sofia Vem cá, Sofia Vem cá, papai, vem Sofia Olha aí, meus amigos Aí é isso aí, meus amigos Eu queria pedir mais uma vez aí Cada um de vocês aí que não são inscritos no canal, né Que vocês possam estar se inscrevendo E Olhando o conteúdo da gente aí Deixando o joinha Pra tá ajudando, tá bom, meus amigos? E E compartilhando aí Pra outras pessoas Tá vendo o conteúdo da gente também Aí eu vou Tá aqui, meus amigos, ó O peixinho A tilápia, né Aí eu vou colocar a gordura Pra esquentar agora Aí já vou fazer o arrozinho ali também, né Meus amigos Aí vai ficar muito bom Eu vou mostrar pra vocês agorinha Tá bom, meus amigos? Eu vou colocar a gordura pra esquentar aí Pra que eu possa tá fritando essa tilápia aí E mostrando pra vocês Tá bom, meus queridos amigos? Quero mandar mais um abraço Mais uma vez aí Pra cada um dos nossos inscritos E esse peixinho aí Eu ofereço em dedicação A cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Eu vou colocar a gordura ali agora Aí já já eu mostro pra vocês Tá bom? Oi, gente Se inscreva no canal E deixa o like, viu? Beijo Tchau Aqui, gente Esse daqui é a Laurinha Olha aí, meus amigos A Laurinha aí, ó A filhinha do Bob Esse é o grude, né De Gabriele Aí tá aqui o pai dela Aqui, o feoso, né O Bob Nem parece, né, gente? É porque O Bob Esse homem aqui Ele é bem peludo, né Ele é peludo Igual a Sofia aqui, ó Aí o pelo dele Tava muito grande Mesmo tava parecendo um leão Aí eu fui dar uma podada nele Aí ele Por isso que ele ficou magrelinho Desse jeito aí, ó Mas daqui um dia Ele tá bem peludando Igual essa daqui, ó Magro que essa aqui ainda Aí ele é o pai da Da Laurinha, o Bob Né, Bob? Bob, feoso Feoso É isso aí, meus amigos Aí eu vou colocar a gordurinha Lá pra esquentar, viu Meus amigos E vou E vou colocar o peixinho Pra tá fritando Pra mostrar pra vocês Tá bom? Aí a Gabriele aqui, ó Brincando com a Laurinha Né, meu amor? Uhum Olha aí, gente Essa blusa aí é É grudada, né? Deixa o like, gente Olha a Laurinha aí, meus amigos Onde é que ela tá aí, ó Laurinha Ih, Laurinha Tá preguiçózinho Igual o Bob, meus amigos A Laurinha Laurinha Tá assim, não tem, Laurinha? O que é, Laurinha? Tá caixando, Laurinha Tá pra onde, hein, Laurinha? Encerra pra onde, princesa? Uhum Olha aí, meus amigos Coloquei a gordura, né Pra esquentar Aí, meus amigos Aí deixa ela dar uma esquentadinha, né Pra colocar o peixe, né Pra tá fritando Tá mostrando pra vocês Tá bom, meus amigos? Aí já eu vou mostrar aí A pilata aí fritando Pra tá mostrando pra cada um de vocês Tá bom, meus amigos? Aí aqui eu já fiz o arroz, ó Aí, meus amigos, ó Olha aí pra vocês verem, ó Já fiz o arroz, já Aí tem esperança A gordurinha, né Esquentar aqui, meus amigos Pra tá colocando, né Aí já eu mostro pra vocês Tá bom, meus amigos? Aí aqui, meus amigos, ó Eu tô fritando um pedacinho de beef aqui Porque minha filha Ela sabe disso com o peixinho, né Ela não... Ela não come muito peixe, né Eu tô fritando uns pedacinhos aqui, né Aí ela come Beef também, né Aí é isso aí, meu irmão Já que eu vou temperar o feijão, né Tá interligado aqui já Eu vou temperar o feijãozinho Vai ficar muito bacana, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos A gordura tá quentinha, né Aí eu vou colocar a pilata agora Olha aí, meus amigos Ela tem que ficar bonita, meus amigos, ó Olha aí pra vocês verem, meus amigos Ela deixa ela fritar bem fritinha, né, meus amigos? Já eu viro do outro lado, né Pra mostrar pra vocês Verem como é que tá ficando, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos, ó Aí aqui já coloquei o feijão, né Esperando o feijão já, meus amigos, ó Tá começando a ferrer Aí vou esperar a pilata aqui, meus amigos, né Ficar bem douradinha Daquele lado que não tá virando, né E tá mostrando o outro para vocês, tá bom, meus amigos? Aí daqui a pouquinho eu viro E mostra como é que ela tá ficando para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Vai ficar muito boa Olha aí, meus amigos Olha aí pra vocês verem, ó Tá ficando bem fritinho, ó, meus amigos Já vim, eu viro pro outro lado e mostro pra vocês, tá bom, meus amigos? Como é que tá ficando Ô, filata é bonita, meus amigos Vocês sentem esse cheiro pra vocês verem como é que tá Tá muito bom, ó, meus amigos Olha, meus amigos, ó Aí já tá pronto aquele ladinho lá, ó Aí eu vou Eu vou virar do outro lado aqui, ó, meus amigos Vou virar do outro ladinho aqui, ó Que é para cada um de vocês Verem como é que tá ficando, ó, meus amigos Olha aí, meus amigos, ó Olha só, meus amigos Olha só, como é que essa pilata aí tá ficando bonita, ó Aí eu ofereço em comemoração a cada um de vocês, meus amigos, ó Nosso inscrito do canal E eu queria pedir mais uma vez a cada um de vocês, meus amigos Que estão vendo esse vídeo aí Que não estão inscritos no canal ainda Que vocês possam estar se inscrevendo, né E dando uma olhadinha no conteúdo da gente, meus amigos E compartilhando, né Para que outras pessoas possam estar vendo também Para que a gente possa, o canal da gente possa estar crescendo, tá bom, meus amigos? E para que a gente possa estar levando os melhores conteúdos Para cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí a agorinha vai ficar pronta Aí eu vou mostrar para cada um de vocês aí Como é que tá ficando, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos, ó O feijão já tá pronto, né Aí aqui tem um biquinho, né Esse pedaço de bico Aí, meus amigos, ó Tá bom Aí o arroz tá aqui também, né, meus amigos? Tá pronto Aí a pilata tá quase no jeitinho, meus amigos Aí já eu mostro para vocês como é que tá ficando, tá bom? Aí só faltou vocês aqui, meus amigos Só para estar provando junto com a gente Como é que tá ficando, tá bom? Olha aí, meus amigos, ó Tá ficando muito, muito bacana essa pilata, ó, meus amigos Tá ficando muito boa Aí já eu mostro para vocês, tá bom, meus amigos? Como é que tá ela Olha aí, meus amigos, ó O pezinho de limão aí para vocês verem aí, meus amigos, ó Ela tá cheia de limão, ó, meus amigos Tá vendo, ó O tanto de limãozinho aí, ó Já os limãozinho para estar fazendo, comendo com frito daqui um dia, ó Meus amigos, ó Carregadinho, meus amigos, ó De limão Aí para vocês verem, ó, meus amigos Muito bom, ó Muito bom, meus amigos Ó, muito bonitinho esse pé de limão Aí, meus amigos Eu vou... Eu vou marcar um dia aí, né, meus amigos É porque os rios ficam longe daqui, né Da onde eu moro, né Aí, é... Eu tenho que agendar um dia, meus amigos Para me sair bem cedinho de bicicleta, né Para me estar fazendo uma pescaria Tá mostrando para vocês, tá bom, meus amigos? Aí, com fé em Deus, vai dar certo, viu? Aí eu agradeço mais uma vez pelo carinho E pelo apoio de cada um de vocês aí Que estão assistindo o vídeo da gente Que não estão desistindo da gente, meus amigos Eu agradeço muito a cada um de vocês, viu? E com fé em Deus, a gente vai conseguir Vai dar tudo certo, em nome de Jesus A gente não vamos desistir, né Porque a gente tem certeza que cada um de vocês Que estão apoiando a gente Tá torcendo para a gente, né Conseguir, né Alcançar os nossos objetivos também, né Meus amigos Então, com fé em Deus, vai dar tudo certo E eu agradeço mais uma vez a cada um de vocês aí Nossos inscritos, nossos amigos Porque a gente somos uma família, né, meus amigos? Então eu agradeço a cada um de vocês aí Que estão junto com a gente E eu quero pedir mais uma vez aí A cada um de vocês que estão assistindo o nosso vídeo Que não são inscritos no canal Que vocês possam estar se inscrevendo, né E dando uma olhada no conteúdo da gente, né E deixando o joinha Para estar ajudando o canal da gente, tá bom, meus amigos? E com fé em Deus, vai dar tudo certo E é isso aí, meus amigos A minha tarrafa está aqui, ó A tarrafinha aí de pegar os peixinhos As piabinhas E daqui a pouquinho, meus amigos Eu vou estar mostrando o frito ali Como é que está ficando, tá bom? A Deus vai abençoar que vai dar tudo certo Tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos Olha O tanto que está bonito Olha, meus amigos Essa pilápia aí, ó Olha para vocês verem, meus amigos E ela está cheirando tão bem, meus amigos Que você nem imagina o tanto que ela está cheirosa Aí em dedicação a cada um de vocês aí Nosso inscrito do canal, tá bom, meus amigos? Eu peço a cada um de vocês aí Que deixe seu joinha Tá bom, meus amigos? Que ajuda a divulgar o canal da gente aí Tá bom, meus amigos? Que com fé em Deus vai dar tudo certo E daqui a pouquinho eu mostro para cada um de vocês Como é que está ficando a pilápia, tá bom, meus amigos? Está ficando muito fritinho Muito bacana, tá? E essa aqui é a dedicação a cada um de vocês, meus amigos Olha, meus amigos, ó Eu terminei, né? Está tudo pronto Aí aqui está o arrozinho, né? O arrozinho branco Olha, meus amigos Aqui tem uns bifes, né? Olha, meus amigos Um pedacinho de bife com cebola Aí aqui está o feijãozinho, meus amigos, ó Feijãozinho bem temperadinho Está muito bom, ó, meus amigos Olha aí para vocês verem, ó Está muito bom, meus amigos Olha aí, meus amigos Como é que ficou a tilápia, ó, meus amigos Bem fritinho, ó Olha aí, meus amigos Olha, vocês viram tanto que está bom Aí a Gabriela vai provar um pouquinho dela, né, minha filha? Sim Vamos ver se está bom Vamos ver se minha filha aprova Está muito bom Está bom, meu amor? Aham, aprovado Ah, então pega mais um pedacinho Para confirmar Ver se está bom mesmo Está muito bom É isso aí, meus amigos Está muito bom a tilápia Só faltou só vocês aqui Para vocês Estarem provando junto com a gente Para vocês falarem o tanto que está bom, meus amigos Se inscreve no canal e deixe o like, viu, gente? É isso aí, meus amigos E a tilápia está boa, né? Aham É isso aí, meus amigos Esse é o vídeo nosso de hoje, né? Aí está eu e a minha princesa, que é a Gabriele E... Você gostou, meu amor, da tilápia mesmo? Aham, está muito bom Que bom, meus amigos Aí, esse é o vídeo nosso de hoje, né? Eu peço desculpa aí Por, às vezes, não estar conseguindo levar um conteúdo melhor ainda, né? Que agrade ainda vocês Mas se estiver bom, pessoal Que vocês estiverem gostando Deixe o joinha para a gente Deixe o comentário, tá bom? E ajuda a gente a divulgar aí, pessoal Os conteúdos da gente, né? Para ver se a gente consegue, né? Estar crescendo o canal mais um pouco, tá bom? E é isso aí, meus amigos Eu agradeço mais uma vez E peço a cada um de vocês Que estão assistindo esse vídeo Que vocês possam estar se inscrevendo no canal E deixe o like para a gente aí, tá bom? E faça parte da nossa família, meus amigos E eu peço mais uma vez Que Deus abençoe a cada um de vocês E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras E para ficar melhor só falta você Fui!